Fala galerinha do meu canal, deixe seu like e inscreva no meu canal antes de começar. Hoje eu vou falar sobre um assunto que é como tirar o make. A gente está indo fazer as aulas e logo amanhã já é a prova. Então eu vou mostrando para vocês como que é o processo de tudo isso. Pessoal, precisou de vários documentos, teve que traduzir e principalmente tiramos o xerox do passaporte e o zero cardo. Foi tudo com o Fábio Sacco, ele que fez para a gente. Fábio Sacco, Fábio Sacco. 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 Fábio Sacco, Fábio Sacco, Fábio Sacco, Fábio Sacco. Fábio Sacco, Fábio Sacco, Fábio Sacco, Fábio Sacco. Fábio Sacco, Fábio Sacco, Fábio Sacco. Fábio Sacco, 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 Fábio Sacco. E de resto? De resto. Você acha que eu passo na próxima? Passa. Passa, né? Porque eu terminei o percurso. Sozinha. Sozinha. Nossa, eu fiquei feliz. A única, né? A única. A única que terminou o percurso foi eu. Gente! A galera toda não terminou. O cara mandou voltar pra garagem. Mas mesmo assim, eu não consegui tirar a carteira. Mas vou conseguir, né? Não desistirei nunca. Não desistirei nunca.